Em meu último vídeo eu falei sobre o Juzir E como eu acho que ele quebra no meio a concorrência em relação aos valores e apresentação E se por um lado nós temos uma marca de fones que consegue fazer isso Por outro lado nós temos uma lei rolando no nosso país que faz um fone de 300 reais virar um fone de 600 Acho triste, mas isso não afeta o que eu vou falar na minha análise sobre o fone de ouvido e se vale a pena ou não Mas é bizarro Depois da vinheta eu falo tudo pra vocês sobre o Ico High Gear C Salve abridor de caixa, tudo beleza? Eu sou Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR E já deixa o seu like nesse vídeo aqui e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo A Ico é uma marca que é bem legal, eu já pude testar alguns produtos dela aqui no canal e gostei bastante Inclusive a marca tem um fone que é a paixão de muitos audiófilos por aí até hoje É o OH10 Obsidian Se você sabe qual fone estou falando é provável que você já desejou esse fone de ouvido, né? Safadinho Olha, não era pra esse fone custar realmente esse valor E dá pra ver isso pelo unboxing Mesmo estando acima da grande maioria dos Chi-Fi Ainda está abaixo do que a Ico geralmente entrega A marca, pelo menos ao meu ver, tem um unboxing que é muito bonito E no High Gear C eles deram uma enxugada realmente pra fazer um fone mais barato E a apresentação, apesar de simples, é bem bonita e organizada Temos os papéis, três pares de ear tips que são muito boas e vedam bem Elas têm um centro bem aberto Podemos esperar fones com bons graves aqui Por quê? Porque essas ear tips com o centro mais aberto Dão uma percepção maior de médios e agudos Essa caixinha guarda o cabo É um cabo bom e simples De quatro vias de cobre banhada prata Bem maleável e com ótimo caimento Pra ser um cabo mais premium, faltou metal nele Os plates são todos de plástico A interface é de dois pinos e 0,78mm Os fones são bem bonitos e bem feitos O corpo é de resina translúcida com ponteira e filtro de metal E o faceplate é de alumínio São vendidos apenas nessa cor preta E o formato do corpo dele me lembra bastante os fones da CCZ O encaixe é perfeito e vedação também Já que além da ergonomia, as ear tips ajudam muito Dentro dele, temos um driver dinâmico de 10mm por lado E mais quatro armaduras balanceadas E como não poderia faltar, um selo high-ress Agora sim, concorrência pode tremer de medo Eles tocam muito fácil em qualquer fonte Então você não necessita de um DAC pra fazer ele tocar Tem uma sonoridade que é intensa, muito agradável Correta e energética Como eu tinha dito e pensado, nós temos realmente graves Que são fortes e impactantes Você sente um punch que é bem, bem forte Bem preciso e certeiro Eu diria que nós temos aqui um bass head Tá? Refinado Com boa velocidade Com ótima extensão também de subs e graves São graves que são ótimos, são bastante intensos Com ótima resolução e definição Gostei também muito dos médios e como eles são apresentados Trazendo uma fidelidade que é bastante interessante Além de um alto detalhamento Realmente esse fone Alguns fones híbridos tem esse costume de trazer uns graves mais impactantes E uma gama de definição bem grande O que acontece aqui Nós temos médios que são muito definidos Muito bem posicionados Entregam muito detalhamento Os agudos são levemente mais destacados Isso é um prato cheio pra monitoração Não que seja um fone extremamente focado nisso Mas ele tem, vamos dizer que ele seria um meio a meio ali Muito bom pra monitoração E também muito musical Esses agudos também são extensos Tem uma naturalidade que é bastante interessante Não se bilam Mas trazem uma energia no ponto certo Muito suaves Muito corretos É um fone que é muito versátil e interessante Definição ele tem de sobra Ótimo recorte e posicionamento Tudo muito bem definido e tocando em lugares distintos Essa sensação de definição de recorte É muito legal Eu gosto bastante Traz uma imersão interessante É aquele tipo de fone que faz você não querer parar de ficar escutando Você quer ouvir outra música pra ver como ele vai se sair na outra música Então podemos dizer que é um fone ótimo pra monitoração Mas também é muito musical e divertido As vozes são mais frontais E também muito corretas Eu gostei de como ele apresenta vozes masculinas e femininas Eu achei bastante corretas as duas É um belo de um fone híbrido A sensação de definição é monstro Olha só É um baita de um fone Com características muito boas Pra um fone de 300 Que virou 600 Com a LogTax Eu gostei E eu acho que ainda assim Vale a pena se você quer uma experiência sonora diferente Se você achar ele de segunda mão Melhor ainda Que você não vai pagar tudo aquilo Tá? Acabamento dos fones é bom Ergonomia muito boa E sonoridade Nem se fala Classificaria ele na faixa dos 500 a 600 reais mesmo Na faixa dos 300 Que é o valor que ele custa Eu acho que não temos nada parecido Tá? Entendo o que eu tô falando Nós temos outros fones que são muito bons O próprio Jusier Clear Mas são características diferentes Características de sonoridade diferente Tá? O link como sempre eu vou deixar aqui embaixo na descrição Caso você queira comprar Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui E tchau E tchau